Fala aí galera, beleza gente? Galera hoje eu tô um pouco diferente aqui ó, cheio dos EPIs, luva, avental, hoje nós vamos fazer um procedimento aí diferente com a máquina de solda, por isso que eu tô todo equipado assim, hoje nós vamos fazer uma máquina de solda virar um maçarico. Mas como é que você vai fazer isso? Máquina de solda, eu consigo cortar ferro? Consegue, você vai trabalhar com a máquina de solda hoje, nós vamos trabalhar com a máquina de solda hoje simulando como se fosse aí um maçarico, beleza pessoal? Vou estar mostrando para vocês aí, dando as dicas aí, fica aí até o final do vídeo que você vai curtir, beleza? Valeu gente! Vou fazer a marcação no riscador aí bem forte. Vocês podem ver aí ó, o importante é o risco ficar bem forte ó, vou salvar o lado de cima, vou preservar o risco e cortar daqui para cá ó, vou cortar para baixo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí galera, vocês podem observar aí a parte de cima, vou conseguir fazer bem certinho, tá? A parte de baixo é a peça que eu estou descartando. vocês podem observando. Vocês podem ver com perfeição aí que eu consegui fazer o corte, deixei um pedacinho ali ó, deixei um pedacinho ali ó, deixei um pedacinho ali para vocês verem tá? a parte de cima, a parte de cima, a parte de cima, aonde seria a emenda, nem precisava passar lixadeira não, encostou ali ó, já dá para soldar. Beleza pessoal, vocês viram aí que dá para cortar perfeitamente. Galera, procedimento, que é importante você saber esse procedimento, porque às vezes você vai precisar fazer isso, igual eu precisei essa semana, por isso que eu estou trazendo para vocês aí, foi interessante. Saí para fazer um serviço de rua no centro da cidade, no açougue, fiz a reforma de um elevador de carga e eu tinha que cortar aquela cabine do elevador, eu tive que cortar ela e colocar a cabine nova, a cabine estava toda podre, estava toda enferrujada. Fabriquei uma cabine nova e esqueci a lixadeira, esqueci a lixadeira, falei bom, vamos lá ver o serviço. Chegou lá, na hora de eu cortar, uma cantoneira, a cantoneira do trilho, ela ficava por fora, a cantoneira da cabine ficava por dentro, eu não ia conseguir cortar com a lixadeira, se eu cortasse com a lixadeira a cabine, eu ia cortar o trilho também, ia me dar mais mão de obra. Aonde eu lembrei, vou cortar na solda, ou seja, o tema do vídeo aí, eu vou fazer a máquina de solda virar um maçarico, tipo simular um maçarico e dá muito bem para cortar com a máquina de solda, serviços pequenos né gente, é lógico. Então, vocês vão ver no vídeo aí, ou já viram aí, deu para ver claramente a técnica que a gente usa. Eu vou cortar, no caso lá eu cortei uma cantoneira, você vai cortar o ferro aqui, é jogar na alta, eletrodo 2,5, eu coloquei a amperagem aí a 120. Então, você abriu o arco, esquentou ali ó, esquentou a região, na hora que ela está bem quente, você vê que o ferro está derretendo, você empurra o eletrodo e vai fazendo isso. Você vai ver que ela vai furar, ela vai empurrar o metal. Esquentou um pouquinho para frente, derreteu o ferro, você empurra o eletrodo para dentro. Aí você tem que empurrar o ferro, aí você vai abrindo, você vai abrindo o corte desse jeito. O risco que eu fiz, é para você não se perder. Se você quiser enxergar melhor ainda a peça, que você está cortando, além de riscar, você risca e vem ponçando. De meio e meio centímetro, 5 e 5 milímetros, você vem ponçando a peça. Para você conseguir com a máscara, enxergar onde você está cortando. Entendeu gente, a técnica é essa. Abriu o arco, esquentou ali, na hora que está bem molinho, você empurra aquele metal. Aí ele vai abrindo o corte para você. Beleza pessoal? Espero ter ajudado vocês aí, através das imagens ali, vocês podem observar direitinho que eu abro o arco, eu esquento a região ali e aperto o eletrodo para furar, para cortar. A chapa que eu cortei ali, a cantoneira, é uma cantoneira grossa. Uma cantoneira de 3,16, mais que um oitavo, 3,16, dá mais ou menos uns 4,5 milímetros, quase 5 milímetros. Está legal pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí no meu canal, que não vai faltar conteúdo aí para vocês. Beleza galera? Obrigado aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho